Fica 2A então eu vou marcar de baixo deixa que eu marco marca B em cima pô tá bom Alguém fica a liga lá só vendo só um pássaro ETR e o bote tá teimoso em o bote tá p**a corre que o corno tá p**a corre que o corno tá p**a tô ouvindo c4 caiu o becinho ai papai não dá cara não mano só não dá cara tamo com a c4 c4 aqui tudo de boa o que é que eles vão guardar mano tá vindo aqui nice o último é tá com boa moleque melhor a WP do mundo mano ah rapaz eu falei negro Ficou Ficou então vamos lá Viper Gornado Out Tá verdade ta caio Ficou sem querer VITO Acredita Pra cá vem tem Vem pra E a E a E a E a E a E a E a E a Peguei Dois tapete Tem dois tapete Ah não me cagou o tapete mano Menos 38, tá voltando o espaço. Tem, tá pedindo, tá pedindo, tá pedindo. Então não, volta no B, volta no B, volta no B. Todos, todos, todos. Tá voltando o verde. Boa. Comeu, comeu, tá comendo, comendo o igreja. Nossa, muito rofada, velho. Menos 70. Pega a planta, pega a planta. Boa, agora é teu. Igreja, igreja. Deixa ele 28 desse. Deixa ele clicar. Pode, 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 pode. Eu não deixo ele plantar. Vai lá, vai lá. Ah, moleque. Você joga muito, velho. Ah, molecada, o clutchzinho tranquilo. Você joga muito, velho. Ah, eu tô na foto, tranquilo demais, velho. Muito obrigado. Eu tô na foto, velho. Sou eu, pô. Cara, mas tu é bonito, hein, velho. Cara. Você não faz ideia do quanto eu sou. Essa foi excelente. Eu comi muito a mulher. Não, pô. Pra que isso? Perda de tempo. Jogo muito CS, pô. Tá certo, não? Essa foi uma das melhores que eu escutei, velho. Não, maravilhoso. Talvez eu grave isso. Que é muito bonito. Não tem nada não, velho. Apartamento tem. O que é que eu tomei, cara? O que é isso, hein, Hugo? O que tá acontecendo comigo? Joga assim que me carregue, por favor. 5-0-0 já aqui, ó. GG. Esse amarelo é trovador, viu, velho? O cara me deu um tiro, mano. Vai tomar no cu. Tá me dando tiro aqui também, esse filho da p***. Total Domination. Pra que isso aí, amarelo? Essa foi uma das melhores. Você quer dar essa foto aí? Ai, eu te importo, filho. Porra, você é bonito. Só pra fazer essa, né? Mas acertou nós, mano. Da onde? Caralho. Laying down smoke. Acertou. Throwing a grenade. Incendiary uptive. Tem medo, tem medo. Será que ele pique? Ah! Esse cara não sobe no AP, mas nunca mais, bicho. Tá beitado, hein? Tá beitado. O AD tá meio... É... Puxado. Smoke. Câmera, eu vou caminhar pra cima. Bang. Calma aí. Bang. Que bang, nem chegou o cara. Ele virou dois aqui. Um tomou HS, o outro tá beladaço. Tem AP aqui. Tem meio. Vai ser B, vai ser... Ai, eu tô usando... Vai ser B ou pra B. Tô indo B, tô indo B. Tô bangado. Dois no apartamento. Vindo o Xuxa. Ah. Peguei os dois B. Oh, é A, é A. Pode... É A, vira, vira. Espera, espera ver os dois. Boa, 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 boa. Ah, para de me travar. Amarelo, pelo amor de Deus. Gente do céu. Vou ver todo mundo. Deploying flashbind. Senhor, dou. Boa. Espera aí, espera o outro. Um, dois, três. Caralho, esse amarelo, mano. Ah, o cara brundando um tiro. Ah, o cara tem problema de cabeça, mano. Esse amarelo, velho. Ah, o cara me fez dar tiro à toa, velho. Entregou minha posição. Ó, amarelo, velho. De atirar nos outros, amarelo. Você me entregou a posição, porque eu te dei um tiro. O cara não presta atenção. Travou ele na bagulha. Travou ele sem querer ali, mano. Que nojo, velho. Por que você não foi guardar, né? Essa aqui, pô. Bora o X-mail aí, velho. Ô, Laranja, você é famoso, velho. Sou o famoso ninguém. Olha esse cara, mano. Nossa, esse aqui é um HE bonito, hein? Puta, eu tive. Já varei nosso brother ali pra fazer o... Meio costa, meio... Olha esse cara, mano. Não quero sair da base, essa porra louca aí. Ah! O cara deu uma andada, o menos 59 TR. Eita! Não sei onde é que tá o outro. Ele tava com a bomba, tá? A bomba tava lá, TR. E aí lá. Valeu, valeu. Valeu, 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 irmão. Valeu, valeu, irmão. Jogou muito. Te amourou a arma pra caralho. Agora vai, velho. Agora vai, agora vai, agora... Tá doido? A gente tirou muita arma, velho. Foi bom pra cacete. Tô ligado, velho. Dá pra ganhar. Vai ter recuado, talvez, que liguei um bombo pra ficar. Bangar aqui. Tem meio. Pelo menos dois, três meio. Pelo menos dois, três meio. Fica aí, malotado. Eu vou pra lá. Vai entrar meio. Vida, mate ele, mate ele. Boa. Tem apartamento já. Eu tô dando deck, mano. Vamos ficar as três juntos. Ih, rapaz. Aí fodeu aí alguém. Mano, olha esse amarelo. É azul. Desce. Ó, falei pra você ficar na B, zú. Desceu. Tranquilo ficar os 3A, mano. Não, não. Negativo, velho. Deploying flashbang. Tá, acho que foi um do bombo, cara. Um do bombo. Um do bombo. Um do bombo. Um do bombo. Boa, GG. Valeu, moleque, cara. Espera aqui. É o amarelo, né? É. Bom, olha alguém, olha. Queira que chama a OP, mas não vai dar. Pelo menos eu comecei a dar umas balinhas aí. É, não. Tô sem smoke ali pro meio, hein. Incendiary out. Apartamento, comeu. Pariu, velho. Viajei. Vários APs. Incendiary. Deploying flashbang. Ah, eu falei mais adotado agora. Flashbang. Renato. Deploying flashbang. Nossa, ele perdidinho aqui. Nossa, eu tô tomando bang na cara aqui sem... Olha esse cara de merda dessa arma. O azul demorou 7 anos pra voltar. E aí, velho. Nossa, velho. Olha aí, olha aí. Cara, vai morrer todo mundo vivo pro cara, né? É isso mesmo. Nossa, o azul. Jogou muito. Aí ele já. Jogou bem mesmo, hein? Não vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Tentar, né? Vai dar sim. Vai dar não, vai dar não. Deu bifo antes. Nossa, o deus. Mas, porra. Sem defils é foda, né? É. Move it, son. Quer um rush ali, Victor? Não, não, não. Vou a rush apartamento. Então vou junto com você. Tem medo, tem medo. Tem medo. Não. Não, é Kooper. Vamos. O que pô, alguém recorre. Me amo, cara. Me amo. Os cara vão plantar, mano. Tem uma HS, cara. Tem dois bem meados. HM. Não, eu deixei dois muito meados, vão... Pelo menos os caras não plantaram, né? Mais um eco aí Nossa, eu forcei, velho Porra, velho Agora era forçado, né, mano? Fala esse coletinho, velho Porra, velho Compre aí, compre aí Move it, move it Cuidado no esportamento, velho Tem que fazer eco, mano Pois é Smoke Lindo, Smoke Pega a arma ali Pega a arma ali Pega a arma ali Ai meu Deus do céu, velho, cara Vai lá, paga a arma, puse lá, velho Ah, não Tem banana perto, velho Onde tá alguém? Lá no apartamento, ó lá no cima Lá na cozinha do apartamento Pega a arma ali Tira a chance de ter matado ele Vacilei, vacilei Deploying Flashbomb Por que que não comeu, Azul? Se ele bongou pra quê? Entendi ele Não vai sair aqui, não Vai ser a velho Já foi, ah vou pegar o maluco plantando a bomba o maluco passou na frente você viu na cabeça certinho guardar tava na tela do doido ali ó que senhora que o que mano se a sua mão aparece ali primeiro para ele velho cara burro não mano ele atirou em você primeiro mano porque ele tinha primeiro que você vai fazer mais um pontinho aqui mais uns três não vamos tomar um sapeca recuo recuo joga recuado é velho a gente vai ter que parar de dar cara eu vou ficar só malotado agora meio entrou meio entrou no campanário tá vindo agora 3 boa tem mais campanário a esquerda a esquerda a entrada apartamento cuidado Tem que surgir um brilhante aí. Caiu, Vitor. Tá atrás de você. Trás de você. Trás de você tem destes. Eu tinha falado com uma duas vezes agora. Calma agora na hora de jogar aí. Falei que eu tinha meado. Vou pegar o meio, Hugo. Fique à vontade. Um out aqui. Só morrer lembra de buscar out. Vou pegar a gente. Mas não vou morrer nunca, né? Todo smoke que você faz aqui só pra atrapalhar. Meio tá subindo, hein? Vou ir lá pro Nip. Amarelo, fica B aí, mano. Esse cara tá de wall, mano. Que isso, o cara abriu mirada em mim, mano. Caralho, amarelo. O cara vem no lugar que eu tô, mano. O cara tá jogando. Esse cara é aqui. Esse cara foi quem tá olhando susto. Alguém tá olhando susto? O rosto tá lá. Tá, tô olhando pra frente. Alguém tá pegando? Alguém tá pegando? Boa, Prince. Mais um. Smokou agora. Peguei um. Pegou já. Tinha um, tchau, 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 tchau. Tinha uma papelão que me matou ali. Tinha um volta dele. Pula. Pula que vizinho. Pula. Pula. Parei, ó. Pula. Flashpine. Throwing Flashpine. Vou voltar B lá. Fica seis dois na A aí que eu vou ficar B com o azul. Não, o B tá de boa. B tá de boa. Tá certo. Tá beleza. É que se matarem o azul já era. É. Não, mas tá de boa mesmo. Tá de boa, tá de boa. Nada aqui, velho. Pode voltar. Mesmo o cara te matar só. Não, mas ele olhou o banana. O cara nem cabistado tava lá pra banana. Nossa, eu tô dando umas balinhas esquisitas, viu, velho. Tá aqui, tá aqui B, tá aqui B. Me denuncia aí. Aí, falei. Tá B, filho. Aqui na boca. Beleza. Tá B na boca. Tô indo. Ele vai matar o azul. Matou ele. Quem é KK? Move it, son. Pô, ele cr... Espera pra smocar lá. Não vai, eu te ouvi. Espera. MF. Passou um banana. Falei, refei de a menor. Falei de a menor. Guarda de bom. Guarda de bom. Guarda de bom. Vou virar B, né? Ok. Desplaqueo flashboats. B storyline. Banguei, banguei. A gente cai pra B velho. Tem ninguém... Tem ninguém. A gente翔io real. Fica no A ai, velho. Fica na arena. E dá calma. Mas caralho, o amarelo veio onde eu tô, mano! C4, C4 banana. C4 se colocou na A, eu acho. C4 tá bom. Boa, C4 tá banana. Tá, ele tá... Pegou C4, pegou C4. Pegou C4. Pegou C4. Tem A, tem A. Tá, tá, a minha dá. Ó, que bala que eu tô comendo. C4 vai demorar pra chegar. Fica um só, B. Vem, vem, o azul. Deixa o amarelo aí de A. Ele não vai voltar na A, eu acho. Viraram o A, viraram o A, viraram o A. Os dois, Xuxa, os dois, Xuxa. Ah, mano. Como que não matou o cara? Parei alguém? Não sei. É? Não, não valeu. Tirar, tá aqui. Mano, c1, mano. Pô, não pega foda o kit, mano. Ah, não. Tá óbvio que ia se foder. 107. Agora guarda essa alta aí, mano. Mano, eu tô jogando mal, hein, Vieto. Que belezinha que eu tô, hein. Não, os caras, os dois da B que voltaram, que nem dois do morreram, nada a ver. Tô muito mal, tô jogando mal. Ponte, pode fazer um stack na B, vai tentar salvar o filho dele. Fora, mano. Ah, eu já comprei, irmão. Sim, mas... Pode fazer um stack na B de qualquer jeito. Tornade. 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 Dá a ala. Ah, dá banana, velho. Então vai. Bora, volta. Pode ir. Não, não. Vamos só tentar guardar a alta do cara. Ah, os caras já vai entrar. Aí já vai. Boa. Boa. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Quem quer jogar de AWP? Quem é que tá na BA? Eu aceito aqui. A amarela já tá lá de AWP. Agora tem que forçar o último, né? Não, ainda não. É não? É, eu vou fazer AWP. Ah, eu peguei AWP aqui porque... Ó, me deram a M4. Sem colete. Gente, eu fui de... Eu fui de Glass Canyon aqui de M4. A atrapa. Deploying decoy. Throwing fire. Throwing smoke. Playground smoke. Tem B. Tem B no carro, velho. Tem B no carro, velho. Tem B no carro. Ah, o carro já sabe de onde eu vou. Eu demorei pra atirar. É um B, tá um B. Entrou com a panada. Deploying flashbang. Bão deu e pegue por um T-1. Toque vim. 2,3 B, será? Nossa, que atrapalhou aí dessa Jornada, velho... Tira de onde vêm as balas, meu senhor. Ah, tá de sacanagem, mano. O t-1 ta com o time muito tempo, tá aí. Muito merda. Muito merda assim, ta sacanagem toda hora que eu, as vezes ali também o cara sabe onde eu tava mano, vai se fuder. O cara já veio pra baixo. Vamos subir apartamento? Vamos lá vai. Foda-se, que merda. Estamos fora daqui. Os caras nem são bons, a gente ta perdendo. É verdade, eu concordo com eles, os caras nem são bons. O cara comeu ali também, já foi. O cara comeu meio aberto, velho. Tem mais um, viu? Tem 5. Tem 3x3. Sai! 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 Tem lá o... Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Ah, já passou biblioteca aí. Ah! Menos 69 entrou no bombeano. Ah! Essa já foi, um grande abraço essa partida. Mano, você vai guardar famas? Ultimo round? Não! Você vai guardar irmão? Ah! Tem um cara aqui na balança, ele sabe? Ah! 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 Pois é. Gi gi, rapaz. Ta difícil, cara. Este vídeo só foi possível graças a quem contribui com o Pelada na Net no nosso financiamento coletivo. Tanto no PicPay quanto no Padrim. Fica aqui o nosso muito obrigado a todos vocês que contribuíram no último mês E também o convite Ouça o podcast e torne-se também um colaborador NOSSOS COLABORADORES Fica aqui no outro bombe, saca? Aí, ó, viu? Nossa, acertei nada, cara Amarela aí Na direita dele tem TN, falei Aí aonde, né, filho? Aí no seu cu, meu Se quiser ganhar o meio, vai ter que ser pelo aluno Não, vai se foda, eu não aguentei, mano Vai tomar no cu Caraca, querido, velho Tchau